Não tem problema Eu vou só trocar para o inglês agora para ele poder entender também Mas parece que ele é um cantor conhecido de tudo aqui da Dinamarca Então eu estou... Eu só me peguei em algum lugar antes de Cebu E então eu vou em Estrembul, depois de Felix Hahn E eu fui sucesso de ser peguei em Sonny E ele vai em algum lugar depois Porque eu não sei os nomes dos lugares Mas eu fiquei muito feliz Eu pensei que... Ele vai levar muito tempo para me ir em Estrembul. E Sonny, você acha que você pega em Estrembulhos? Normalmente Sim? Se eu me sinto, mas não sempre Se eu estou em um momento, eu tenho que fazer algo que eu não Mas se eu sinto que eu tenho tempo Então eu posso ajudar Então eu faço isso Oh, e você já está em Estrembulhos? Oh, nunca Nunca Nunca! Mas eu posso imaginar o quão enrola é Estrembulhos assim por muitas horas E ninguém quer pegar Às vezes, sob a chuva E sob a chuva E sob o sol E até mesmo... Foi muito vento quando eu vim de Estrembulhos Para Estrembulhos Quando é muito calor hoje É louco Você ouviu que estava em Estrembulhos em Estrembulhos? Sim, mas também estava em Estrembulhos No meio de Estrembulhos E em Estrembulhos também Mas eu pensei que em Estrembulhos não foi? Não, eu não acho que Não Eu apenas estive de Filipinas Então, eu não sei Ele chegou e me chegou e ele vai jogar Porque ele é um músico E ele vai jogar em algumas cidades em Estrembulhos E ele vai jogar em algumas cidades em Estrembulhos Isso é muito legal E eu espero que eu vou dormir em algum momento Você está acordado ao tempo? E jogando na noite E também o jetlag Oh, sim! Quantas horas é essa diferença? De Filipinas? Eu acho que era 7 horas 7 horas? E então eu esperava para 10 horas em Doha Em Qatar Então, eu acho que Me levou quase 30 horas 30 horas? Então eu não conseguia sentir os braços E as minhas Eu posso imaginar Quando eu venho do Brasil Apenas 11 horas de voo É suficiente para ficar cansado Não voo Sim Apenas 11 horas Isso é rápido 11 horas Do Brasil para Escandinavia Não, para algum lugar em Oeste do Rio Ah, ok Sim Para Paris Mas ainda é ruim Sim Sim Então, foi muito legal Eu fui sorteio Eu pensei que Eu não estava tão sorteio hoje Porque estava levando muito tempo Para mim Para me pegar em Alvo E depois Eu me deixei de sair em algum lugar No país Mas Sim A próxima rodada Estava indo direto E não levou muito tempo Porque eu estava apenas caminhando E ele começou E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui nós vamos Então Não, isso é É Na nossa É Na nossa É É É É Estranby É 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 e, segundo a direita, é assim, então eu acho que você vai para Iling, como os pequenos bebês, em dano eles são chamados Iling. Oh, sim, como o Ugly Duckling, é chamada Iling, é a mesma palavra para os danos. Então, esse é o nome do lugar onde eu vou, Iling. Eu acho que sim. Ok? Duckling. Duckling. Iling.